Olha, a Polícia Civil divulgou nesta terça-feira a prisão de um homem suspeito de manter em cárcere privado um adolescente de 14 anos dentro de casa. O caso foi registrado nesta segunda-feira lá no município de Maruim. De acordo com a polícia, o suspeito mantinha um relacionamento abusivo com a vítima, levada à força de casa e mantida em cárcere privado. Olha que absurdo, por cerca de uma hora na residência do suspeito. Familiares da adolescente pediram ajuda à polícia e na Delegacia Regional de Maruim, no local indicado, prenderam o suspeito. Ainda segundo a polícia, a adolescente já havia sofrido violência doméstica do mesmo agressor que havia sido indiciado há alguns meses.